Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos, nesse nosso encontro, dar início a um projeto que eu estou denominando Anotando o CPC, e esse vai ser, então, a primeira videoaula, a primeira exposição, bem curta. A ideia é apresentar o que tem de mais novo na ciência processual, compatibilizar com posições doutrinárias ou decisões jurisprudenciais, inovações legislativas que possam contribuir com o aprimoramento da adequada compreensão no modelo constitucional do processo a respeito do processo civil. Então, antes de falar propriamente dessa nossa primeira aula, eu gostaria de justificar um pouco o nome desse projeto, Anotando o CPC. A ideia é que os senhores possam mesmo fazer no Código de Processo Civil dos senhores as anotações nos artigos correspondentes para facilitar o estudo dirigido para um concurso público, ou para alguma atuação prática, os senhores tenham que defender eventuais recursos, formular algumas petições. Então, essa é a ideia. E foi, inclusive, a ideia norte que originou o nome da minha coleção, Anotações de Processo Civil, composta por seis volumes, e o link para acessar o material vai estar disponível aí nessa postagem. Então, nessa nossa primeira exposição do Anotando o CPC nº 1, a ideia é trabalhar a respeito de um acórdão que foi divulgado por meio do informativo nº 585 do STJ. E aí, o que é que trata esse acórdão? Bom, esse acórdão trata de uma hipótese, de uma exceção de uma exceção. O que é isso? Nós veremos que, em regra, o processo civil de execução por quantia certa, ele vai se desenvolver ali por expropriações. Então, incide nessa ideia de expropriações de bens do executado para satisfazer o interesse do credor, a regra lá do artigo 789 do Código de Processo Civil, que disciplina a responsabilidade patrimonial. Eu vou pedir vênia para os senhores para que eu faça uma breve leitura desse dispositivo. Diz o artigo 789 o seguinte, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, dessa regra da responsabilidade patrimonial, deriva uma exceção já prevista em lei, que são as hipóteses de empenhorabilidade. Avançando agora para o estudo da empenhorabilidade, os senhores devem saber que nós temos três espécies de empenhorabilidade. A empenhorabilidade absoluta do artigo 833 do Código de Processo Civil, a empenhorabilidade relativa do artigo 834 e a empenhorabilidade do que se convencionou chamar bem de família, previsto na lei 8.009 de 90. Não vou aqui me aprofundar quanto à análise dessa conceituação bem de família, a doutrina diverge quanto ao ponto, e eu vou remeter, então, a compreensão adequada desses institutos ao meu curso online, que o link também vai disponibilizar para vocês, e à exposição que eu faço lá nos materiais, Anotações de Processo Civil 4, que trata da tutela jurisdicional executiva. Mas, então, nós estamos vendo que a regra é a responsabilidade patrimonial do artigo 789 e a própria lei, seja no Código de Processo Civil, nos artigos 833 e 834, seja por legislações extravagantes, a lei 8.009 prevê exceção a essa regra da responsabilidade patrimonial. Mas nós temos, na própria lei 8.009, uma exceção da exceção. Então, em regra, a regra da exceção é que não se pode penhorar os bens de família, os bens que são utilizados pela família para a sua residência. Mas o artigo 3º dessa lei 8.009 traz as hipóteses que excepcionam a própria exceção. Ou seja, o artigo 3º trata dos casos em que o imóvel de família pode ser penhorado. E é disso que esse acórdão tratou. Então, percebam, eu quero que os senhores entendam que o que tem chance de cair no concurso público não é se o bem de família é empenhorável ou não, mas são essas exceções das exceções que o STJ vem paulatinamente construindo. E diz o inciso 5º desse artigo 3º que uma das hipóteses que excepcionam a exceção é a hipoteca. Então, quando o imóvel é agravado com hipoteca, ele, em que pese a primeiro momento parecer que ele é um bem de família, protegendo, então, o patrimônio do devedor, na verdade, é uma exceção da exceção e a hipoteca faz com que o imóvel possa ser alienado, possa ser, então, penhorado. Por meio do recurso especial 11-152-65 do Rio Grande do Sul, o STJ já via em informativo anterior previsto uma exceção. para que esse inciso 5º pudesse ter, então, plena aplicabilidade, é necessário que a hipoteca seja constituída por uma dívida para a família e não para um dos seus integrantes. Então, essa é uma compreensão importantíssima. E nesse informativo 585 do STJ, por meio do recurso especial 14-55-554 do Rio Grande do Norte, o STJ formulou uma outra hipótese, uma outra regra que incide nesse inciso 5º. Qual seja, se discutia nesse acórdão se havia necessidade ou não da hipoteca estar registrada no RGI do imóvel. E o STJ disse, então, que não. O artigo 1227 do Código Civil diz que para que o direito real tenha eficácia plena, ele precisa ser registrado na matrícula do bem. Então, em tese, poderia fazer compreender que é necessário, sim, o registro da hipoteca na matrícula do imóvel. Mas o que o STJ disse é que esse 1227 trataria do que se chama de eficácia erga homens. Para que tenha eficácia perante toda a sociedade, é necessário o registro na matrícula do bem. Mas o STJ afirmou que tão só pela constituição da hipoteca, ou seja, para que se incida a exceção da exceção do inciso 5º do artigo 3º da Lei nº 8.009 que disciplina o bem de família, basta que tenha uma eficácia inter partes. E aí o STJ informou que a plena constituição da hipoteca, a existência da dívida gravada com a hipoteca, já seria o suficiente para produzir efeitos entre as partes. Então, é muito provável que venha se perguntar nos concursos públicos se há necessidade de registro da hipoteca para que se excepcione a proteção do bem de família. E a resposta deve ser, então, que não. Bom, esse foi, então, o nosso primeiro anotando o código de processo civil e eu espero que quem tenha gostado da exposição se for o suficiente para despertar alguma dúvida e um estímulo para um conhecimento maior do processo civil que procure no link que vai estar disponível no post o meu curso de processo civil e especificamente aqui quanto a tutela jurisdicional executiva anotações de processo civil número 4. Bom, um abraço até a próxima.